Segundo bloco do programa aqui a entrevista com o Amorete Tavares, que é o presidente do Conselho Municipal Antidrogas, né? Já chamamos ele de Amoreti e de Amorete, quero deixar bem claro, é Amorete, né? Amorete é Francisco Tavares. Tá certo. Bom, no primeiro bloco nós fizemos aquele questionamento da importância dos pais ausentes, dos pais que trabalham, os pais separados. Qual é o percentual de influência desses dois casos no índice de drogados, de adolescentes drogados? Adriano, eu diria assim, que os pais são os legítimos responsáveis pelas ações possuídas enquanto menores. Eu te responderia que o dado que se toma disso são 100% a responsabilidade dos filhos não se envolverem em nada, dos filhos se criarem bem. Certo? O que acontece? Acontece são os fatores, os fatores da sociedade, os fatores que vêm por fora e vão engendando dentro dessa família. Um exemplo que buscamos disso, que eu entendo, né? Quando a gente estuda a vitimologia, a sociologia, lá explica que se busca a distância, então, já vem pela televisão. Já vem pela televisão. Hoje em dia, as coisas são muito rápidas, acontecem muito rápidas. Eu estive agora, no mês de junho, por livre e espontânea vontade, numa palestra da Escola Federal aqui na URSS, que é aquela escola que tem de medicina, aqui à direita, ali na Conselho de Porto Alegre, Escola Pública Federal de Medicina. E lá, eu assistia a palestra do doutor Luiz Coronel, o Luiz Coronel é um homem psiquiátrico que tem nome, e é um diretor do nome do Instituto Psiquiátrico de Porto Alegre. Ele dizendo para nós que tem duas filhas, né? E a maior preocupação dele é quando as filhas chegam ao final de semana, pai, nós vamos sair. Contando na palestra dele, ele bate o desespero. Mas, a proposta que ele vai dizendo, que a gente vai entendendo através dessa experiência toda, é a educação dos filhos. Bate nisso. Então, se você educa bem os filhos, e tem um tratamento, com ele de conversa, de diálogo, tu tem que dialogar com o filho, com a filha. Tu nunca pode esgotar o diálogo com o membro da família. O membro da família tem que ter diálogo. Se tu não tem, se tu vir nas costas, se tu não tem a resposta, tu vai dizer, olha filho, nós vamos buscar juntos. E realmente deixa ele, como você falou, ele vai buscar fora. Aí, o filho, o filho quer tudo, quer isso, quer aquilo. Não, tem que mostrar as regras, tem que mostrar de onde se vem, de onde vai. E se quer um tênis novo, já vemos na televisão, pá, o fulano gosta daquela banda lá, na escola, na juventude, gosta de banda, e a banda é boa mesmo, porque as bandas fazem bem a música, fazem muito bem a saúde, né? A psiquismo das pessoas. Então, como que ele vai buscar? Tem que os pais ensinarem que você trabalha. Que ele tem que trabalhar, estudar, trabalhar, e ter essas coisas para nós. E não do furto. O envolvimento com droga, e a droga leva a cometer crimes. Então, eu diria que a família é 100% na responsabilidade da criação e do desenvolvimento educacional dos filhos. Mas fazem ao contrário, muitas vezes, Adriano, meu amigo Adriano. Se mandam um filho para a escola e acham que o próprio pai e a própria mãe, não, o senhor é um professor, a professora é revolta. São aquelas pessoas, os grandes trabalhadores do Estado, que são os professores, que todos nós aqui passamos por esse corredor, que é a educação, né? E um setor importantíssimo da comunidade, e se largam os filhos para as escolas, achando que ali vai se resolver o problema da família. E não, a problema da família se resolve com a outra família. Certo? Eu tinha uma pergunta, Amore, na realidade, essa questão é que a família tenta delegar para a escola a tarefa dela. Exatamente. A tarefa dela. E aí, elega alguns problemas, Adriano. Elega alguns problemas. E o Estado, vamos esquecer um pouco a situação que rege, ou que vigora hoje no Estado, mas o Estado não tem a menor competência para isso, né? O Estado não tem competência para se ingerir, para ter ingerência na vida familiar. Mas, por outro lado, na medida que a gente vai dando esse terreno, o Estado vai. Abocanhando e tentando pegar, mas de uma maneira, às vezes, até absurda, né? Não, provavelmente, não é o melhor caminho. Mas eu tinha uma pergunta, Amore, que é a seguinte, eu tenho, assim, a gente observa, conversa bastante, também não é mais criança, né? Eu me lembro que uma certa feita, nós estávamos aqui no Vale do Caí, e um rapaz, eu estava dirigindo, e ele dizendo assim, ah, seu João, você está vendo ali, ó? Eu digo, mas o que? Ah, está vendo aquele sujeito ali, ó? Olha, ele vai passar pelo outro, ele vai dar um toque no cara. Eu digo, é, mas não vi? Olha, está vendo essa esquina? Toda noite ele faz isso, está passando droga. Ora, esse cidadão que me falou isso, era uma pessoa ligada a um veículo de comunicação, né? Não era um policial. Ele sabia disso, né? E eu fico me perguntando assim, mas com toda a tecnologia que existe hoje, né? Com todo, hoje em dia a gente acompanha, aliás, basta o sujeito que tem um celular no bolso, ele está rastreado, não está, Tavares? O cara está rastreado, ele não vai a lugar nenhum mais, sem saber no fundo onde está esse camarada. A polícia faz o melhor trabalho como um todo, ela faz o melhor trabalho? Ou tem uma boa parte de banda podre aí que também se beneficia disso? É uma pergunta, né? Ótimo, ótimo. E tenho tranquilamente condições de responder. E porque a sociedade, ela precisa responder, precisa ser indagada do trabalho do policial dentro da sua comunidade. A polícia, ela faz o trabalho e muitas vezes tenta fazer. Por quê? Porque se depara com o próprio aparelho administrativo policial, muitas vezes não tem gente para combater ou se gostaria de fazer um combate à criminalidade, né? E nesses casos, geralmente o que acontece são denúncias, né, Teixeira? Que vão através do fone 181, que é o setor da polícia lá, que as denúncias que vão ali para esse setor. E depois vai ser encaminhada à autoridade policial, toma conhecimento e determina que se cumpra, né? Que se cumpra esse trabalho, que se faça uma investigação em cima disso. Eu tenho respondido desde a minha época policial de que já trabalhei assim, gosto de trabalhar assim porque dá uma resposta positiva para a comunidade de prisões, né? E geralmente são todas feitas, todas realizadas. Eu não vi dentro desse setor de investigação principalmente contra as drogas, só que se diz uma banda pública. Nunca vi, tenho ouvido falar através dessa veículo revista Veja, isto é. Muitos comentários que se dão em São Paulo, no Rio, a veterinização dos serviços policiais, né? Porque o Rio Grande do Sul é muito respeitado do que se diz, dos trabalhos da polícia, tanto da polícia militar como da polícia civil. Por quê? Porque já vem, já vem entre nós, gaúchos, e nós gostamos de dar resposta, gostamos da responsabilidade, gostamos do trabalho e gostamos de dar responsabilidade, de dar resposta à nossa comunidade. É, nós estamos evidentemente falando aqui da nossa realidade e sobretudo o que mais nos interessa é do Vale do Caí. Na Folha de São Paulo de hoje, a capa, se não me falo a memória, a manchete, ou uma dos chamados da Folha Digital, é de que um percentual enorme da população tem medo da polícia. Isso é uma realidade, talvez não gaúcha, mas em São Paulo é uma coisa de polícia, não bandido, o cidadão comum tem medo da polícia. Por que isso acontece, Amonete? Por que isso, na verdade, será que a polícia vem cumprindo da melhor forma o seu papel? Ou de alguma forma ela não passa para o cidadão a segurança que se imaginaria normal? Bom, o que eu vejo, assim, através da experiência, a polícia, ela faz o seu trabalho, a polícia faz o seu trabalho. É uma instituição, uma instituição que está ali lançada, né, para o combate do início, do início do crime, combater o crime, combater o criminoso, né, mas são pessoas, elas também, as instituições têm pessoas, existem pessoas sérias, né, pessoas competentes, e já existe aquela pessoa que já fica no desmeixo, já não leva o seu comando, não se faz o meu de comando, muitas vezes são cobradas, né, e sobre atividade policial, mas o que eu penso, assim, no Rio e São Paulo, até porque, né, no Rio de Janeiro, o comando da polícia é um secretário de segurança, é um delegado da polícia federal, se nós estamos ganhados, é São Paulo. Não saberia dizer agora, né? Por quê? Porque um homem muito sério, né, um homem de metas, tem que haver metas do deputado da polícia, tem que haver uma revisão da prova, tem que saber quem está se gritando, e muitas vezes não há no comando, assim, uma cobrança, né, e tem que ter essa cobrança, por quê? Até porque nós temos uma legislação que nos norteia, que é a disciplina e a hierarquia, nós temos que cumprir. Mas vamos pegar um caso aqui bem perto, bem próximo, né? Aqui em São Sebastião do Caí tem uma gangue se instalando, que é a bala na cara, né? Como é que isso pode acontecer numa sociedade civilizada como a nossa, ou que se pretende civilizada, né, em que o próprio crime, o sujeito, segundo relatos, eles disparam dois tiros na face do sujeito para identificar que aquele crime foi cometido por essa gangue, né? E a gente vê o comando, às vezes, dentro dos próprios presídios. Como é que isso pode se dar se não houver, de alguma forma, a colaboração da polícia, né? Toda essa passagem de celulares, será que não há equipamento, tecnologia suficiente hoje? Para dizer, não, você entrou aqui, está isolado, né? Como é que isso pode funcionar? Como é que o pessoal de dentro de presídio pode estar comandando o lado de fora? E o Marcol aqui... Por exemplo? Por exemplo, o Marcol... Por exemplo? Agora está um disc, 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 de que se o Estado foi lá, fez mesmo uma... concordou com ele ou não, de unir os assaltos, de unir os incêndios, a ônibus dentro do Estado, então, um chefe de banco, um chefe de guardia, tomou um comando da situação... Um comando paralelo? Um comando paralelo, exatamente, como o senhor está falando, um comando paralelo. Então, são as coisas difíceis de se resolver, já vem engenhando há muito tempo, há muito tempo, e a sociedade quer, e a sociedade cobra, né? E a polícia tem que fazer, tem que combater. Aqui no Vale do Caí, o que eu sei, é que existe uma investigação, uma investigação muito séria, o pessoal muito competente, estão fazendo uma investigação muito séria, o referente a esse delito que o senhor fala, e está se chegando, está se chegando bem próximo, aí se vê uma situação de prisão em diversas pessoas. Certo. Bom, Tavares, como o Conselho Municipal Antidrogas pode contribuir para a questão que envolve as drogas em escolas, as drogas nos pátios das escolas? Esse assunto foi tema das mídias do Grupo Progresso de Comunicação, e nós vemos desenvolvendo aí uma série de reportagens em relação a esse assunto. Nós, no Comar, a gente tem as metas. A meta principal, Adriano, são as escolas. Nós temos agora, tivemos uma semana de prevenção ao uso do óbito das drogas, e ali nós vemos muitas situações que são necessárias a prevenção dentro das escolas. Nós combinamos com... ali houve também uma troca de secretário, houve uma troca de secretário de educação, e nós estamos trabalhando com o João Moreira, uma pessoa muito séria, professor muito competente, e ele iria nos lançar diversas escolas para uma caminhada que iríamos fazer no final, no encerramento da semana antidrogas. Então, seria um chamamento à nossa comunidade, àquelas escolas e à própria comunidade, os pais, os interessados, como eu falei, dos interesses contra o uso do indivíduo de drogas no município. Então, houve aquela troca, houve o programa da Prefeitura, segundo o novo prefeito, foi trocado o nosso secretário, e ali um pouco se houve, não que se pertença, mas se houve um desacerto, porque já é uma nova política, uma nova administração, mas já estamos em contato para nós palestrar, e uma palestra sim, não só para os alunos. Por exemplo, eu estive lá na escola da Costa da Serra, que é a escola Pedro Zumbi, o nome da escola. Lá, fui com muito conhecimento pela senhora diretora, pelos professores, e fui, não digo palestrar, mas fui conversar com os alunos, com os professores. e falei lá que voltaria e que fosse mandado um bilhete para os alunos, para os pais. Nós conversamos com os pais aquilo que está cobrando, está dizendo o nosso querido repórter Teixeira, também falei tradicional de motilheiro, e gostaria mais nesse momento de descer os elogios, muito bonito, muito bem trabalhado o seu... Não, com fazenda, né, Tavares? Vamos arrumando aí. Arrumando a casa. Faz o que tem isso, né? Então, nós teremos que ser uma palestra para os alunos e para os pais. Dentro do ambiente escolar, porque pega tudo, pega os professores, pega os pais e pega os alunos. Então, nós vamos interagir nesse diálogo, nesse trabalho, que é uma prevenção forte. É uma prevenção forte. Nós temos que também orientar os professores a ficar mais... a mais, assim, ter um conhecimento próprio, de definir quando um aluno ele está ou não drogadíssimo. O professor, ele tem que notar de longe. E muitas vezes, o professor não tem essa capacitação. Queremos também chegar a isso, dentro do comarco, Montenegro, conversar com os professores e mostrar as características, né, aonde possa chegar. Não, esse aluno está aqui por ele. Vamos chamar os pais. O que vão fazer? Sim, comunicar na direção da escola, né? Então, há uma possibilidade. Então, isso é um trabalho sério. Porque a prevalência da droga é tratada com muita seriedade do início. E para os professores também. E para os pais, muito mais, muito mais. Muito mais possibilidade. Tavares, eu tenho outra pergunta para ti. Essa é bem incômoda, né? Nós nos habituamos a crucificar aqui no Brasil, talvez, sabe Deus por quê, pela nossa história mais recente, digamos assim, de perseguições polícias, críticas e coisa e tal. Nós nos habituamos a crucificar o delator, né? Aquela pessoa que diz assim, não, o sujeito é um dedo duro, né? Esse é um alcagueta, né? Dedo duro, entregou e coisa e tal. Isso desde a meninice, né? Em geral, isso até é irmão com irmão, entre amigos, né? Mas eu te perguntaria o seguinte, uma sociedade que fosse mais disciplinada e mais decidida, de fato, a resolver os seus problemas. Problemas, às vezes, que lhe afetam, né? Porque o sujeito pode se fazer de conta que não é com ele se o problema acaba, se a bomba acaba não estourando no colo dele. Mas a violência estoura no colo de todos. A pergunta, nós estamos fazendo aqui um estímulo, um incentivo, mas investigar, correr atrás. Pelo que tu disseste, se a sociedade estivesse mais habituada ou se unisse mais assim, vamos acabar com o problema de fato, vamos informar as autoridades. Eu estou vendo, eu sou vizinho, não fazer olhos à vista grossa, né? Eu estou vendo onde está nascendo esse negócio, eu estou vendo que o sujeito é ladrão, estou vendo que ele trafica drogas. Mas, será que um convite à sociedade, se ela estiver decidida, de fato, a mitigar o problema, será que não seria um bom caminho? Mas fazer uma campanha para combater o lado negativo do delator? Aliás, nós tivemos aí um mau exemplo da própria presidenta da República, né? Porque a bomba que está solando no colo do governo é imensa. E ela disse, se eu não respeito o delator, não, não, tem a mesma coisa a ver com a outra, né? Ela deveria não respeitar um ladrão, né? Fechando escritório da advocacia para já falar um trabalho. Exatamente, né? Isso é da minha parte. Vamos desrespeitar o ladrão, né? O delator é sujeito que de alguma forma, beneficiado ou não pela lei, ele vai dizer, olha, claro que ele vai buscar uma vantagem, mas não misturando assuntos, né? Se a sociedade estivesse mais, de fato, envolvida, isso não aceleraria tremendamente o serviço policial? Olha, você agora levantou uma hipótese e uma observação que vai ser bem tratada lá dentro do combate. a insticação para que esse público a comunidade, né? Ela denuncia e denuncia mesmo o traficante. Muitas vezes, o que acontece, se inverteu as pessoas, se inverteu, as pessoas ficam com medo de denunciar. Exato. Elas ficam com medo de denunciar porque vão ser castigadas pelo qual alguém um dia vai dizer, olha, tu denunciou fulano e fulano vai botar fogo na tua casa. Vai se vingar? Vai se vingar para botar fogo na tua casa. Vai te matar o filho, sai da escola, né? E tem esse cuidado mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas não delatam, não fazem para a relação, não comunicam autoritários, não ligam para o 181, porque elas têm receio, têm medo de ser descoberto. E até porém, tem que existir uma política de que esse órgão do 181 seja seguro. Esse órgão tem que se demonstrar na comunidade, como o senhor está falando, tem que ser um órgão que traz garantia para aquele que denuncia. Eu até estou provocando isso, Tavares, aqui. Excelente! O nosso interesse é, de alguma forma, contribuir e declina aqui de pronto que nós temos os nossos veículos de comunicação, não estamos encerrando a entrevista ainda, mas estão abertos, né? Já estamos encerrando porque... Então, eu tinha mais uma perguntinha para ele, rápido, aqui, mas estamos abertos a qualquer coisa que possa contribuir para o combate efetivo à criminalidade, às drogas. Tem mais uma pergunta aqui, Adano, rápida, que é a seguinte, mas eu repito, nós estamos abertos para contribuir, de fato, porque o único sentido de existência do grupo Progresso e Comunicação é o bem comum. Se nós não estivermos trabalhando em prol do bem comum, nós não estamos prestando o nosso serviço. Portanto, estamos abertos, estamos à disposição do Amoretti e de todo o grupo e das pessoas bem intencionadas. Mas a pergunta que eu fazia, exatamente, em termos de provocação, era o fato de que a sociedade precisa decidir, precisa descobrir que a bandidagem é a minoria. Nós estamos sendo comandados pela minoria ou não? É uma situação grave e o Estado tem que tomar posição e posição muito séria, mas esta guerra não está perdida. Eu te diria assim, houve também e tive conhecimento e foi falado, inclusive, pelo secretário-geral de Antidrogas do Brasil e que dizia que no sul dos Estados Unidos, na divisa com o México, existe 3.700 quilômetros de divisa e olha o aparato, o que se gasta para combater a droga por que passa do outro lado. Nós temos aqui no Brasil 13.700, 13.700 quilômetros, muito mais que eles. Aqui, vejam, o investimento que tem que fazer para combater isso, porque o Brasil não é o condutor, o que vem o condutor são os outros países da América Latina, nossa aqui. Então, para fechar assim com estatística, para responder para o senhor, eu diria que nos Estados Unidos a droga, ela se multiplicou 400%, ela evoluiu, ela cresceu 400%. No Brasil, 100%. De cada, o dado da ONU, de cada 100 mil habitantes, nos Estados Unidos, o crime de homicídio, 1. 1 para 100 mil. No Brasil, 25. A guerra está perdida ou não está perdida? Não está perdida. Não está perdida porque, se não, não estaríamos nós aqui reunidos e tratando um assunto tão importante na nossa comunidade. Uma ferramenta que tem que ser utilizada é o Comade, o Promade do município e temos que inserir, temos que estar juntos nos grupos sociais, nas entidades que ali estão nas atividades de prevenção ao uso individual das drogas. Essa guerra não está perdida e um dia vai ser vencido. Tenho certeza. Por quê? A união das pessoas, a união das pessoas de bem e vamos chegar a esse sucesso que é, vai ser uma sociedade livre, uma sociedade bem compactada, bem estruturada, uma sociedade que menos vai se importar, se importando, mas menos vai se importar com o combate o uso individual. Agora, temos que lutar. Se não, se há vitória, não há, não houve luta. Temos que lutar. Muito bem, Tavares, quero agradecer a presença aqui, com certeza faremos outros programas, outros debates, esse tema tão importante e a tua presença aqui como presidente do Comade foi muito importante. Muito obrigado. Quero agradecer ao jornalista João Batista Teixeira, ao jornalista Adriano e que estou à disposição da minha comunidade e a esse prescimoso jornal. Obrigado. Com certeza voltaremos ao assunto que é um assunto que a gente pode contribuir para minimizar o problema, não é, Teixeira? Muito obrigado, Tavares. Nós temos essa obrigação social, ninguém pode se emitir. A sociedade tem que sair da sua comodidade, da sua indiferença para realmente se transformar. E parabenizando aqui o trabalho de vocês que é indagar e chamar, fazer um chamamento da instituição pública e dar resposta para as comunidades. Tem que ter. Vamos cutucar a sociedade. Tá certo. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência.